E agora nós vamos falar de natação aqui no Esporte Amazônia, porque no próximo final de semana, entre os dias 20, 21 e 22 de maio, tem competições tanto de velocidade como também maratonas aquáticas em águas abertas. E aqui do meu lado, o presidente da Federação Amazonense de Esportes Aquáticos, o Vitor Hugo Fassanian Botinho, para falar um pouco mais sobre esses grandes eventos aí, que vêm homenagear grandes atletas também da nossa região, não é isso Botinho? É verdade, nos próximos 20, 21, nós estaremos realizando uma competição da Confederação Brasileira, o Troféu Leone das Marques, essa competição tem um rodízio no norte, ano retrasado foi em Boa Vista, onde o La Salle foi campeão, ano passado foi em Belém, onde o Clube do Rio foi campeão e este ano nós vamos fazer aqui em Manaus, então ela tem um rodízio. É uma competição que agrega entre 400 e 500 atletas, participa todos os estados da região norte, Pará, Amazonas, Rondonha, Acre, enfim, Roraima, e isso aí é uma boa, né, que é para o desenvolvimento da nossa natação, da região norte, né. Isso aí vai acontecer nos dias 20, 21, que é sexta-feira pela parte da manhã, pela parte da tarde, e no sábado, de manhã, de tarde, no SESI, Clube do Trabalhador, que está sendo um parceirão nosso, né, pois nós estamos com a piscina da Vila Olímpica em reforma, e o SESI assim está abrigando as nossas competições de natação, né. E no dia 22, na Ponta Negra, nós faremos a maratona, que também é agregada a esse evento, a Maratona Aquática, no qual eu levo o nome do professor Valdir de Oliveira, né, que é o nosso grande pioneiro da natação do Amazonas. Vamos falar um pouco mais sobre o professor Valdir de Oliveira, né, que com certeza tem um grande legado dentro da natação amazonense. Ah, com certeza, o professor Valdir de Oliveira é um dos que trouxe, né, a escola de educação física para o estado do Amazonas, né, foi ele que introduziu, por exemplo, o voleibol, a natação, na década de 60, dentro do Atlético Neoclube, é um pioneiro do esporte amador dentro do estado do Amazonas, né. Foi meu professor, foi professor do Alisson Jorge Almeida, enfim, aquele pessoal todo das antigas aí, todos eles passaram pelo professor Valdir de Oliveira. Show de bola. Essa competição em menores do professor Valdir acontece no domingo, na Ponta Negra, é isso? É uma Maratona Aquática? É, essa Maratona Aquática, essa Maratona Aquática, ela vai se estender durante o semestre todo, né, que vai haver ainda ela aqui em Manaus, aí vai haver em Fortaleza, no Milton Medeiros, e no Sérgio Silva, na Paraíba. E ela vai tendo um aumento. Aqui em Manaus vai ser 2.500 metros, depois em Fortaleza 3.000, e a última, que é a final do ano, 5.000 metros, que é em João Pessoa. Ah, é isso mesmo. Mas as inscrições para a Leone das Marques já estão encerradas, mas para a Maratona Aquática ainda está aberta até o dia 13, é isso? É, as inscrições para a Leone das Marques, que é uma competição da Confederação, da CBDA, já foram encerradas, mas a inscrição para a Maratona Aquática vai até o dia 13 de maio. Para quem quiser, o que precisa trazer? É, para quem quiser, não. Para quem quiser, tem que procurar a Federação, aqui na Arena Amadeu Teixeira, né, no horário de 8 às 12, ou na Aquática Amazonas, que era o antigo Guanabara, aqui na estrada do V8. Então, está certo. Para finalizar, vamos fazer um convite para você e para estudiar a natação amazonense, tanto na Ponta Negra, com a Maratona Aquática, como também na prova de velocidade lá no César. É, no Clube do César, né, são várias provas, provas que vai de tanto velocidade como de distância, né, que são as provas de 50 metros até 1.500, vai ser realizada no César, Clube do Trabalhador, entrada franca, em quatro etapas, como eu falei anteriormente. Na sexta-feira, às 7h30 da manhã, no sábado, às 15h, e na sexta-feira, às 7h30, sexta-feira, às 15h, sábado, às 7h30, e sábado, às 15h. Então, pronto. Prestigia nosso esporte, a natação amazonense. Com certeza você vai ficar surpreso com tantos talentos que a nossa natação oferece para você. Breno Cabral, para o Esporte Amazônia.